Boa tarde pessoal, tarde de sexta-feira, estou aqui com o doutor Nilson e vai dar detalhes sobre o exame da menina de 13 anos que acabou sendo morta por um adolescente, enfim, foi feito um exame a respeito da gravidez. Nilson, o que tem de informação nova a respeito deste caso? Sim, exatamente. Nós já trabalhávamos com a possibilidade da gravidez. Ele, no momento em que confessou a prática do ato infracional, ele diz que tinha conhecimento dessa gravidez e agora, com o resultado do exame pericial, confirmou que deu positivo essa gravidez. A menina estava grávida e como ele tinha conhecimento, ele também irá responder por ato infracional análogo a aborto. Então, além dos delitos de homicídio qualificado por dificultar a defesa da vítima e feminicídio, ele também irá responder agora pelo crime de aborto porque ele sabia, então quando ele ceifa com a vida de uma jovem que está grávida, está gerando outra vida, ele retirou duas vidas ao mesmo tempo e com o conhecimento dessa causa. Sendo assim, ele responderá também pelo delito de aborto. Qual é a situação desse rapaz atualmente? Ele se encontra preso? Ele se encontra apreendido e agora terá o seu julgamento e, sendo condenado, pode ficar até três anos detido. Então ele vai responder por duplo homicídio, seria isso? Sim, ele responde pelo homicídio e pelo aborto. Como era uma circunstância que ele tinha conhecimento prévio, ele responde também por esse delito.